E aí pessoal beleza aqui é o Bruce e hoje vou trazer um vídeo bem curtinho para vocês aqui mas para apresentar o jogo emo VR não é o emo que vocês estão pensando é emo de emulação no caso de videogames eu vou deixar um card de um vídeo que eu fiz e é de emulação de fliperamas né a gente montava todo um bar de fliperama com as máquinas e customizava as máquinas e os jogos mas aqui nesse caso a customização fica por conta dos consoles tá então aqui tem alguns consoles a gente pode colocar mais consoles no jogo eu vou abrir aqui o menu deixa eu só lembrar qual que é o botão do menu peraí Opa não é para ligar a televisão aqui ó então aqui tem os consoles que o jogo nos fornece tá lembrando que eu posso colocar mais também aqui tem os principais né mas dá para colocar outros aqui são os jogos então eu tenho alguns jogos aqui ó então tem jogo de Atari de Nintendo de Playstation eu vou mostrar bem rapidão como é que funciona essa parte de de mular né os jogos então começando aqui com esse quarto tudo aqui é customizável tá tem os posters eu coloquei alguns posters da época coloquei aí meio randomicamente os que eu achei na internet mas eu quero dar uma uma outra pegada nesse quarto aqui customizar ele é com umas coisas mais gamer mesmo tá então além dos posters né a gente pode customizar a tintura né a parede o teto o chão os móveis não os móveis em si mas a cor da da textura do acabamento deles no caso a cama também dá para trocar esta esse lençol né esse cobertor aqui da cama e customizar também com algum tema de algum jogo e assim por diante é tem as televisões aqui tem bastante TV a gente pode customizar também aonde elas vão ficar né se a gente quer tirar esse excesso de televisão e colocar só uma prateleira com jogos também é bem legal aqui também deixa eu abrir o menu aqui ó cadê screens então tem bastante televisões aqui de vários tamanhos 70 polegadas nessa aqui que é bem grandona e como é que funciona né a parte da emulação então você vai escolher um videogame vou escolher aqui o 64 eu vou colocar ele aqui do lado é como na vida real tem que pegar o cabo aqui do do vídeo eu acho que esse é do vídeo né e tem que pegar a televisão a tem 164 ali já vou tirar esse cabo e vou colocar esse daqui ó então é esse nintendo 64 tá funcionando nessa televisão aqui agora e vamos escolher um cartucho né um jogo aqui embaixo tem alguns mas eu vou abrir aqui o menu e dar uma olhada aqui que eu tenho aqui na galeria ó então vou pegar que usar 07 é meu jogo preferido no 64 seguido do zelda né beleza agora é só ligar é muito bem feito cartinha você vê os reflexos lá na tv toda a iluminação que dá para mudar também já vamos mostrar para vocês beleza agora deixa só eu deixa eu lembrar aí beleza então já iniciou agora eu tô vinculado a essa tela aqui pode ver que eu não consigo nem andar mais tem que sair do jogo para poder voltar a andar e aqui cara aqui eu posso sentar eu não sei se vocês vão me ver no vídeo aí mas eu vou sentar aqui e nesse caso eu tô jogando com os controles do vr mas eu posso plugar no computador um controle até no 64 mesmo ou um do xbox né tem que configurar o controle antes daí no caso ó então ele funciona cara você jogando aqui no vr nós tem uma 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 rest ali né bem forte do sol eu vou vir um pouco pra cá eu posso mudar também né colocar a televisão virada que nem aquelas ali ou eu posso mudar o horário do dia eu vou mostrar para vocês isso só quero mostrar bem rapidão que o jogo funcionando rodando né olha então é como jogar cara como antigamente né para quem jogava antigamente e aí a gente vê qual que são os controles que atira aqui beleza e dá para você mexer nos gráficos vai melhorar um pouquinho os gráficos e daí fica por conta do emulador mesmo eu não mexi ainda nessas configurações porque eu deixei bem básico só para fazer o vídeo vídeo ainda quero customizar muita coisa aqui e voltar a fazer um outro vídeo mesmo jogando realmente eu tô só apresentando o jogo né o emulador para aviar mas beleza então quando eu quero sair do jogo eu venho aqui e desligo e agora posso andar posso ir a outro lugar da sala é que mais temos aqui então tem alguns objetos que possam interagir é só para a brincar mesmo e até o videogame aqui um parece que é um gênesis né e esse aqui eu nunca tive vou colocar um cartucho x-men beleza vão ligar deixa eu desligar essa tv aí aí então a gente desliga como se fosse na vida real né tem que apertar o botão beleza aqui já conectou vamos lá vamos de x-men e o legal desse jogo ele tem na extinta é que você pode jogar ele online então você pode chamar seus amigos para brincar com você até quatro player e relembrar né os velhos tempos 64 mesmo 007 de com quatro pessoas fica da hora demais cara e necessariamente não precisa todos terem enviar para esse jogo ele roda no desktop também sem a necessidade do viar então se você tem o óculos mas o seu amigo não tem né você pode convidar ele do mesmo jeito ele tem que ter o jogo claro né mas dá para vocês jogarem junto e ter a experiência de relembrar antigamente quando você ia com seu amigo é jogar na tela dividida né e beleza vamos desligar aqui então e basicamente é isso cara deixa eu pegar o playstation o cara eu já tive esse playstation na verdade já tive o atari na playstation o mega drive eu não sei se tem aqui o que vocês tem aqui o que vocês tem aqui o 64 já tive e daí eu vim do 64 vim para o playstation do playstation eu parei daí no console daí é só computador que eu que eu tive vamos tirar essa tela daqui deixa eu pôr aqui na cama ó tem uns cartuchos aqui e é bem feitinho cara os cartuchos a gente pode personalizar né a label dos cartuchos o mm legal que esse daqui a ver com o jogo tá tudo essas personalizações aqui já veio mas pode mudar também se quiser e vamos lá então vamos colocar aqui o playstation e pode colocar o cabo atrás da tv ou na frente essa tv não tem atrás essa na frente mesmo a beleza vamos passar esse carro para lá aí tem que abrir aqui cadê os cds eu acho que não tem nem o cd por aqui e não né então vamos pegar aqui no e no menu cadê playstation e vamos dar uma olhada que eu tenho aqui e tem o tec e vamos colocar o tec né e tem que pôr lá o cdzinho cara eu achei muito da hora fecha liga e já deu vídeo ali e a musiquinha o cara eu sou apaixonado por essa musiquinha e quando passava então para essa tela aqui porque às vezes travava né naquela primeira ou às vezes travava nessa daqui né que eu acho que era mais comum e daí quando sumia ali era um alívio tem um pessoal de antigamente né que eu usava o playstation acho que não vai dar para eu pegar agora ali porque tá ligado mas usava ele de pé de lado de ponto cabeça e para funcionar o jogo e às vezes estava ruim né estava arriscado vamos jogar bem rapidão aqui esses jogos aqui todos com os consoles aqui é legal você jogar com controle mesmo né não com o VR aqui porque ele tem poucos botões e a pegada é ruim né que fica separado também então controlinho aqui cara coloca uma cadeira atrás e fica brincando vamos ver se eu lembro o Ed tem segredo né engraçado que quando eu joguei o o Tekken lá no outro vídeo né dos fliperamas lá meu primeiro inimigo foi a Nina também cara lá eu peguei o Ed também então para quem não viu esse vídeo lá dos fliperamas né que eu monto um bar de fliperamas bem legal dá uma olhada no encarte aí confere lá não esquece de dar um gostei no vídeo também comentar lá ficou bem legal aquele vídeo bom beleza acho que deu para entender né como é que funciona ó tem o mundo de Beakman ali eu assistia cara esse seriado muito da hora vamos ver o que mais se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês esses itens aqui também eu posso posso personalizar né posso tirar ou colocar em outro lugar e aí tem ali fora toda uma ambientação claro não tem vida né só para dar um background mesmo e a gente consegue mudar a hora do dia que viu eu vou mudar para vocês verem vamos lá aqui em settings ó eu posso colocar o tempo real de acordo com o horário que eu tô gravando esse vídeo ó ele vai estar de noite que eu tô gravando pode ver ali ó é quase duas e meia da manhã bem legal né e é legal para jogar né nesse horário aqui ó dá para você pegar a cadeirinha vamos pegar tirar essa panela aqui só para fazer de conta né pega a cadeirinha põe uma cadeira atrás de você se você estiver jogando com VR se não tiver né você já tá no sofá já muito provavelmente daí você liga o seu console opa peguei esse incrível peraí deixa eu botar ele aqui de volta aí cara ele fica jogando ó todo num em um clima né como se fosse antigamente ah esqueci de desligar aquela TV deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês eu não sei se dá para acender a luz eu acho que dá ó tá aqui ó tomada peraí dá para acender a luz legal né deixa eu apagar que eu vou continuar explicando a parte do do horário né que a gente pode colocar ó então agora é duas e meia a gente pode ir arrastando aqui ó escolher um horário pode ser finalzinho na tarde deixa eu virar a câmera para cá daí a gente consegue ver ó então cinco horas dez horas da manhã três horas da tarde há umas cinco horas cinco e meia pôr do sol né para quem para quem gosta do pôr do sol eu acho que já está mais do pôr do sol já caiu o sol vou voltar um pouquinho então aqui mais ou menos bem legal né tá deixa eu voltar aqui num horário mais claro umas nove horas da manhã e daí que tem a estação né primavera verão outono ó o inverno não é o caso do brasil é claro mas é bem legal né deixar nesse aspecto de inverno o inverno aqui é verão ó tem halloween então vai estar uma decoração de halloween eu acho que de noite fica legal vamos ver de noite como é que fica ó só que massa opa fica bem legal em de noite eu acho que tem natal também deixa eu dar uma olhada se tem o natal aqui ó christmas ah olha que legal tudo bem decoradinho vamos voltar colocar aqui deixa automático que automático ele vai de acordo com com a época do ano atual né ele pega o reloginho ali e a data de hoje e aqui daí ó escondeu alguns itens ele vai escondendo daqui configurações e tal do viar gráficos controles esse netplay ó que eu falei pra vocês que vocês usam ele pra conseguir jogar com os amigos mas eu acho que é isso ó tem uns cartuchinhos do mega drive do sega deixa eu ver o mega drive cara cadê o mega drive será que não tem ah não systems é aqui ó ah mas esse não é o mega drive que eu tinha esse aqui é meio meio genérico né mas eu acho que dá pra mudar isso daqui ó dá pra colocar ó as skins né certinho de cada de cada videogame ó o nintendo super nintendo se eu não me engano tem também um um vídeo cassete que deixa eu dar uma olhada se tem mesmo mas eu lembro que tinha eu vi no trailer se ele não tiver aqui dá pra adicionar pode ter certeza que dá mas acho que ele não tá aqui ó tá faltando mais videogames aqui né tá faltando o dreamcast é que não tem jogo do dreamcast aqui então ele só aparece os jogos que relacionados aos jogos que eu coloquei no jogo não sei se vocês entenderam né eu só coloquei jogo do do nintendo playstation do atari então por isso que só aparece esses videogame eu acho que entendeu deu pra entender mas é isso eu queria mostrar aqui bem rapidão na verdade até me prolonguei mais no vídeo aqui porque eu pretendo trazer alguns vídeos eu jogando alguns jogos eu tava com vontade de jogar uns jogos mais antigos que nem o 007 o zelda do 64 resident evil 2 do playstation 1 esses jogos aí então e como o canal é um canal de de VR né de realidade virtual então nada mais justo que eu jogar esses jogos mais antigos na realidade virtual pessoal beleza pessoal espero que vocês tenham gostado e na próxima vez que eu voltar com o vídeo aqui desse emulador vai tá um pouco diferente eu quero dar uma customizada com a minha cara história sem fim pra quem já assistiu comenta aí nunca vi o final desse filme aí nem sei se tem final mas é isso aí pessoal então deixa seu comentário se inscreve no canal ajuda o canal é um canal novo então a sua inscrição e o seu joinha né o seu gostei aí ajuda demais a a crescer e a continuar divulgando o VR na nossa comunidade aí que é pouco difundido né a realidade virtual beleza então valeu falou e até a próxima até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí